Com 15 mil reais tu consegue comprar, por exemplo, a bicicleta de fibra de carbono mais básica da Oja aqui no Brasil. E aí a pergunta que deve ficar aí na tua cabeça é, será que com esse mesmo valor, ou na verdade com 15 mil reais, eu consigo montar uma bicicleta mais interessante importando peças lá da China, pegando aqui no Mercado Livre e assim por diante? Eu vou te responder tudo isso mostrando um exemplo agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e bem na verdade eu não vou te dar um exemplo de montagem. Na verdade a gente vai fazer aqui duas bicicletas, uma hardtail, para quem prefere uma bike mais ágil para escalada e assim por diante, e uma full suspension. Sim, meus amigos, é possível montar uma bicicleta com suspensão total, como o protótipo aqui atrás, por exemplo, com este orçamento de 15 mil reais. Então assim, já aproveita e te inscreve aqui, deixa o like e a gente vai para a lista que tu vai gostar. Primeiro a gente vai falar da HT e depois da full suspension, combinado? A nossa HT a gente vai colocar um quadro Lexontalos, que custa 3.879,49 reais, obviamente, lá do AliExpress e este valor já é considerando o frete quando tem. As peças do Mercado Livre eu não vou colocar o frete na somatória aqui, porque vai variar muito dependendo da região onde tu mora, podendo inclusive ser gratuito. Agora, o frete da China para o Brasil, meio que independe, o lugar que tu mora vai ser praticamente o mesmo. Então, quando é do AliExpress eu considero o frete, mas também não considero aqui na montagem o preço da mão de obra e também o preço das possíveis taxas. É sempre bom a gente ter em mente que quadro e suspensão é quase garantido que vá taxar. Pode chegar até 60% do valor, mas a maioria dos casos ali fica mais nos 10% mesmo. Então é bom tu estar preparado para isso e também pode ser que a taxa seja isenta, se tu tiver muita sorte. Suspensão, RockShox Reba 100mm de curso com trava no guidão, 3.312,94. Caixa de direção, Lexon integrada que vem com o quadro. Movimento central, Shimano MT500 de R$87,43 também lá do AliExpress. Guidão e mesa integrados, Riot Ergo de 780mm por 65mm que também vem aí no frame set. Canote, Riot de fibra de carbono rígido na medida 27.2 que também vem incluso aí no frame set. Então tudo isso daí é gratuito. A gente vai colocar uma, aliás, a abraçadeira também da Lexon vem junto no frame set. Selin, Tussik Pro 143 de R$107,32 também do AliExpress. Manopla, MTB90 Ultra Grip de R$109,90 do Mercado Livre que é muito semelhante à Easy Grip e é bem mais barata. Então eu acho que vale a pena a gente economizar um pouquinho aqui na manopla, embora não abra mão da qualidade. O freio, a gente vai colocar um XT-M800, obviamente, lá do AliExpress. R$1.248,26. Os discos, a gente já vai colocar um disco também XT no modelo iStack, o MT800 de 180 e 160mm, ou seja, 180 para a dianteira e 160 para a traseira. O par está custando R$613,49 também lá do AliExpress. Nas rodas, a gente vai começar primeiro pelo cubo. O cubo, eu vou colocar aqui um cubo que eu sou apaixonado, que não é cruiser nem novatec. A gente vai aqui de Elite M14, já com sistema RAT de raios Stride Pool, que é aquele de cabeça chata. É quase o mesmo cubo que eu tenho aqui na minha roda. A roda que eu uso da Elite é o cubo M16 e a Elite não vende esse cubo a bolsa, ela vende apenas o modelo anterior, que é o M14. Então, assim, obviamente não vai ser a mesma coisa, não vai ser tão bom quanto, mas com certeza é um excelente cubo, extremamente solto, leve, tem um som muito bonito, galera. É tranquilamente um dos melhores cubos que se pode comprar, se não o melhor cubo que se pode comprar lá da China. O par, R$723,25, obviamente no padrão Micro Spline. Raios, como são 28 na frente e atrás, a gente vai precisar de 56 unidades, Sapien Champion 2.0, já no padrão Stride Pool, de R$241,86. Nos aros, a gente vai colocar aqui WTB STI 30, com 30 milímetros de largura interna, atendendo aí os padrões que, por exemplo, a Scott está utilizando na HT dela, a gente vai seguir esses passos. E esses aros não são do AliExpress, são do Mercado Livre, que custa R$760,00 o par. Eu prefiro pegar do Mercado Livre porque o frete de aro lá da China para cá faz com que o preço fique incongruente comparado ao Mercado Livre. Ou seja, o aro é mais barato, seria, por exemplo, R$500,00 o par, mas o frete é R$300,00. Então, seria mais caro comprar da China do que aqui do Brasil. Pneu, na frente e atrás, a gente vai colocar Maxxis Recon Race 2.40, já ex-UTR, com a tecnologia 3C e assim por diante, cuja unidade está custando R$322,82, também lá do AliExpress. A gente vai colocar, obviamente, tubeless, porque esse aro é compatível, pneu também assim por diante. Aqui a gente vai colocar um kit tubeless com válvulas da Absolute, fita gorila e selante da Algu, que é uma combinação que eu usei por muito tempo nas minhas bicicletas e gostei bastante. E aqui, esse kit está saindo por R$152,00, mais ou menos, lá no Mercado Livre. Agora, transmissão. Transmissão, a gente vai colocar um pé de vela XT-M800 com coroa 34 dentes, de R$951,94, o câmbio traseiro, cassete, corrente e o trocador também XT-M800 1051, cujo kit está custando R$1590,41, também lá do AliExpress. E agora, para finalizar, a gente precisa de um pedal, porque não tem como andar na bicicleta sem pedal, né? E aqui a gente vai colocar um Look X-Track lá do Mercado Livre de R$331,17. Eu coloquei aí os prints dos anúncios que eu peguei para montar essa bicicleta. Não sei se somou ou não, se não somou não tem problema, porque o total dessa bicicleta vai ser R$14.745,09. E assim, a Júnior não considerou frete, do Mercado Livre, não, do AliExpress, sim. Então, o único custo que tu vai ter a mais aqui, né? Os únicos custos que tu vai ter acima dessa montagem, desse valor que eu acabei de passar, é o custo de montagem, que dependendo se tu for um cara experiente, ter as ferramentas, tu pode montar de graça na tua casa. Possíveis cabos que pode precisar, mas a transmissão, que é a única coisa que usa cabo, além da suspensão, já vem com cabo incluso. Tu pode ter um custo extra, sim, em taxas, e aqui é muito importante que a suspensão e o quadro tu reserve pelo menos 50% do valor, né? Que eu passei aqui para a taxa, porque é uma probabilidade grande de ser taxado e varia muito de acordo com o estado onde tu mora. Então, assim, R$14.750 essa bicicleta. Se tu pagar as taxas ali e tudo mais, pode ser que ela venha para uns R$2.000 a mais, vindo para uns R$16.750, vamos colocar assim, R$17.000 com montagem e taxas. É um valor, obviamente, mais caro do que o da Agile Sport, só porque aqui a gente está com uma bicicleta completa 100% XT, inclusive nos freios, os discos, cassete e corrente. Pedal Look Extract, que é um pedal excelente, ele fica entre o M520 e o M540 da Shimano, suspensão reba, um quadro extremamente top, com geometria agressiva, com cockpit todo em carbono. Galera, uma bicicleta que provavelmente vai ficar na casa dos 10kg. Cubo Elite, a roda ali composta com raio sap em aro WTB, realmente vai entregar aí uma performance para quem busca competição, ou apenas uma bicicleta top para uso recreativo, para uso amador e entusiasta, muito, muito legal, abaixo dos R$18.000. E agora, olha só, já que tu te inscreveu, tudo certinho e tal, a gente vai para a Bike Full Suspension, não vai mudar tanta coisa assim, na verdade eu vou tirar alguns componentes da Bike HT para possibilitar o investimento no quadro full. E assim, para ti que não quer assistir o resto do vídeo, quer aqui montar essa bicicleta HT, não se interessa por Full Suspension, aqui no primeiro comentário fixado tem o link de download desta tabela aqui, olha só, essa é a tabela que eu estou usando para a montagem aqui, que eu estou mostrando para vocês, a próxima é a Full Suspension e as duas tabelas estão juntas aqui numa planilha do Excel no primeiro comentário fixado. Então lá vai ter o modelo, o preço e o link para te clicar e ser direcionado direto para o anúncio e comprar, bem simples, é só ir clicando e comprando e fechou, beleza? Agora sim, se tu vai sair do vídeo, por favor, te inscreve, deixa o teu like e vamos para a Full Suspension. A bicicleta Full Suspension a gente vai trocar o quadro, obviamente, por um quadro full, também da Lexon, aqui a gente vai colocar o Lexon Tactic, que é na verdade assim, Tactic, enfim, que é um quadro full que eu não curto muito o modelo de choque dele, que é na horizontal, aliás na vertical, eu prefiro na horizontal com o protótipo, mas obviamente é um bom quadro, bem construído e com uma geometria interessante. O quadro vem com RockShox, no choque, RockShox Monarch, por R$4.732,30, obviamente, do AliExpress. Vamos manter a suspensão, esse caso aqui o quadro já vem também com caixa de direção da Lexon, vem com o movimento central da Lexon, Guidão a gente vai colocar também, Riot Ergo 14 de R$800,00 por R$65,00, integrado de R$481,97, Canote KS ESA Form de 125mm de drop de R$350,00, a abraçadeira vem no frame set, Selim é o mesmo anterior que o SIC Pro, Manopla também MTB90 Ultra Gripe, e agora vem um corte de gasto que são os freios. Ao invés de XT, a gente vai colocar aqui um SLX M700 lá do AliExpress de R$851,81. As rodas, aliás, os discos a gente vai manter os mesmos MT800 de 160 e 180mm da montagem anterior. As rodas a gente vai colocar Cubo Couser XM390 Boost de 28 furos, que é um cubo um pouco abaixo do nível da Elite, mas combina muito bem com o SLX. Raios mantém Sapien Champion 2.0, Aro ainda WTB STI 30 de 28 furos, Pneus Recon Race na frente e atrás 2.40, o kit Tubeless é o mesmo utilizado, pé de vela, ao invés de XT a gente vai colocar também um SLX M700 de 34 dentes, e a transmissão restante também SLX M700 1051 ali, sendo câmbio, trocador e cassete. A corrente é uma KMC X12 para baratear um pouquinho e também aumentar a longevidade, digamos assim, da transmissão, já que a corrente SLX tem dado alguns problemas. Então, é uma montagem também, obviamente, com pedal, e o pedal também look extract lá do Mercado Livre de R$331,17. E o final, tudo, mais uma vez, quando é do AliExpress, está o frete somado quando não é gratuito, quando é do Mercado Livre, é apenas o preço do produto. Ainda tem que considerar o preço de montagem e possíveis taxas exatamente igual na versão HT. E aqui na Full Suspension, a gente tem um orçamento de R$15.115,81. Uma bicicleta Full Suspension, com RockShox na frente e atrás, embora o Monarch seja um choque básico, é um choque bem bacana, já tem ajuste de retorno e assim por diante. A RockShox Reba com trava remota e o grupo basicamente fechado, exceto pela corrente, com SLX M700, inclusive os freios com disco XT. Então, assim, vamos lá. Vamos supor que essa bicicleta chegue a R$18,5 mil, R$19 mil. Menos de R$20 mil, uma bike toda SLX, Full Suspension, com RockShox Reba na dianteira, com roda muito boa, pneu, Maxi, Zaro, WTB, Raio Sapien, que é das melhores marcas que tem ao lado de DT Suisse, e Cubo Couser XM390, que é um espetáculo de cubo, extremamente leve, um som também muito bonito e assim por diante. Então, cara, eu quero saber de ti agora o seguinte, o que tu achou dessas montagens? Será que tem alguma bicicleta aqui no Brasil que bata de frente com a HT? e com a Full Suspension? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se muita gente pedir, não, compara essa bicicleta a Full ou HT com a bike tal de tal marca, pra gente ver realmente se vale mais a pena comprar pronta ou montar aos poucos. Pra mim, a grande vantagem de montar aos poucos, né, é que tu pode comprar primeiro o quadro, depois a suspensão e assim por diante tu vai montando. Claro, se tu não tem bicicleta nenhuma, tu vai ficar um bom tempo aí sem pedalar, mas se tu tem já uma bike mais básica e tem este orçamento livre pra te ir comprando, dá pra te fazer dessa forma. Coisa que comprando pronta, né, ou tu tem o limite total no cartão de crédito, ou tu tem o limite total à vista pra comprar a bike. Me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa montagem, o que tu faria diferente, e se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha escrito Bike Mundo pra se inscrever, tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado, e o meu último favor que eu te peço, compartilha esse vídeo com os seus amigos pra ver o que eles acham das minhas duas montagens aqui. Muito obrigado pela tua parceria, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.